Nesse vídeo, o Bob Esponja do Mal invadiu o Minecraft. Pra derrotar ele, eu preciso da ajuda dos super-heróis. Só que eles são meio desastrados e estão todos morrendo. Tudo que eu posso fazer agora é coletar o coração deles. Cada coração me dá um poder e me deixa mais forte. Se eu conseguir muitos corações, eu posso derrotar o Bob Esponja do Mal. Olha ali naquela vila, encontrei um Batman. Vou lá falar com ele. Batman, Batman, o que você tá fazendo na vila? Olha só, ele me deu um livro. Que livro é esse? Tem um Bob Esponja destruindo o mundo. Os heróis estão na vila. Consiga os poderes deles. Pegue meu coração. Que coração? O Batman vai me dar o coração dele. O que eu faço com esse coração? Volta aqui, Batman, volta aqui. Ah, ele subiu. Galera, o Batman me deu um coração e agora a minha vida tá muito baixa. Eu tô só com um coração também. Como que eu vou fazer? Pra eu enfrentar esse Bob Esponja que tá destruindo o mundo. Se eu só tenho um coração, eu preciso encontrar a ajuda de outros super-heróis. Mas o livro do Batman dizia que os heróis estão nessa vila. Eu tenho aqui algumas câmeras de segurança. Eu vou instalar elas na vila pra espiar o que os heróis fazem. Vamos colocar uma câmera naquela casa que é logo a entrada da vila. Vai ficar bem aqui em cima dessa porta e já vou associar ela no meu monitor. Também vamos colocar nessa outra casa aqui do lado. Oh, Bafim. O que que vocês a fazer? Eu tô colocando câmeras pra vigiar essa vila. Porque eu falei com o Batman. Você conhece o Batman? O Batman? O que é isso? Mas, mano, tem a certeza que era o Batman? Tenho certeza sim, era o Batman. E ele disse que o Bob Esponja tá destruindo o mundo. Eu tenho que impedir isso. Tu tá de novo, Lelê da Pucato? Não tô, não tô doido, não. O Batman até me deu o coração dele. Olha aqui. Aqui é o coração. Eu vou te mostrar. Vem cá, vem cá ver o coração. Olha, é do Batman. A Muffy não acredita em mim. Logo depois que eu coloquei as câmeras, os Creepers invadiram a vila. Será que algum herói vai vir ajudar? Olha ali, galera. Tá cheio de Creepers ali. É o momento perfeito pra eu testar minha câmera de segurança. Se tem algum herói nessa vila, ele vai vir atacar aqueles Creepers. Vamos pegar o monitor e ligar a câmera 1. Aí, tô olhando os Creepers e até agora não aconteceu nada. Eles tão aí numa boa. Oh, um sumiu na minha frente. Mas de onde será que vão vir os super-heróis? Será que eles vão vir de lá? Ou será que vão vir do outro lado? Olha ali. Ali tem um deles. É o Capitão América. Deixa eu dar um zoom. Ele tá atacando os Creepers com o escudo. Oh, olha só. Eu quero aquele escudo dele pra mim. E também quero o coração dele. Eu vou lá. Eu vou lá atrás do Capitão América. Vamos ver o que ele tá fazendo. Cadê ele? Ah, tá lá. Eu vou falar com ele. Tá ali o Capitão América. Oh, Capitão América. Fala comigo. Não, ele foi explodido. Eu não acredito nisso. Eu vi um super-herói ser explodido por um Creeper. Vamos ver o que ele largou então. Tem um coração e tem também o escudo dele. Eu posso usar esse escudo pra mim agora. Cadê esses Creepers? Eu vou atacar eles. Eu vou te vingar, Capitão América. Lá tá ele. Aí, ataca o Creeper com o escudo. Toma. Mais uma vez. Toma. Escudo. Aê. Consegui vencer o Creeper. E agora, olha ali em cima. Eu já tenho dois corações. O do Batman e o do Capitão América. E eu quero continuar colocando câmeras de segurança na vila pra ver o que eu descubro. Vamos tentar colocar uma câmera de segurança agora do outro lado. Aqui. Ah, nessas casas. Essas casas aqui estão perfeitas pra colocar uma câmera. Talvez nessa aqui em cima da porta. Já vou ligar no meu monitor. E vamos ficar escondido. Entra nessa casa aqui atrás. Eu vou abrir a câmera que eu acabei de instalar, que é a câmera 13. Vamos testar como é que ela ficou. Tem umas lajes aqui. Quem colocou isso tão rápido? Que estranho. Olha lá. O que é aquele negócio vermelho vindo? Vamos dar um zoom nele. Oh, parece ser o Deadpool. É, o Deadpool. O que ele tá andando? Ah, ele tem um card. Olha lá o card do Deadpool. Ele tá chegando aqui na casa que eu tô. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou sair e eu vou atrás dele. Lá o Deadpool. Eu preciso falar com ele sobre os corações. Vamos lá. Oh, Deadpool. Ué, ele bateu na árvore. Você precisa de ajuda, Deadpool. Não. Ele explodiu. O Deadpool explodiu, galera. Olha o que aconteceu com ele. Vamos ver o que o Deadpool largou. Ele largou o coração de Deadpool e também um livre pena. O que será que ele sabe? Tem esse aqui. Ah, não. Esse aqui tá vazio. Esse aqui. Encontrei o Homem-Aranha por aqui. Ele mora em uma caverna aqui perto. Mas que caverna? Como que eu vou descobrir isso? E aqui caíram as partes do card e também maçãs douradas que eu acho que ele tava levando com ele. Eu preciso agora procurar a caverna do Homem-Aranha. Só deixa eu comer umas maçãs que eu tô com muita fome. Agora eu tenho que sair desse buraco e encontrar o Homem-Aranha. Vamos subindo. Oh, Muffin. Tu explodiste? Foi, Otis? Não fui eu que explodir. Foi o Deadpool. Foi o Deadpool. Vou te acertar esse escudo. Onde é que elas acham que tem esse escudo? É o do Capitão América. Você não acredita em mim? Eu tô vendo super-heróis. Ah, Otis. Não, não. És tu que estás a fazer essas coisas brincadeiras aí? Não, não acredito não. Não sou eu, não. Eu vou agora atrás do Homem-Aranha. Quer vir junto? Não, Otis. Não. Eu fico por aqui. Ah, então tá bom. Então tchau, Muffin. Problema dela que vai ficar sem os corações de super-heróis. Eu vou ganhar todos. Deve ter uma caverna em algum lugar por aqui. Eu vou colocar uma câmera de segurança nessa árvore e a gente vai observar. Isso aí, porquinho. Me ajuda. Me ajuda a descobrir onde é que tá o Homem-Aranha. Eu quero olhar minha câmera pra ver se eu enxergo o Homem-Aranha. Essa aqui é a câmera 4. Tem umas ovelhas ali. Mas até agora nada demais. Pera aí. Eu vi uma coisa se mexendo meio rápido ali na vila. O que era aquilo? Vamos aproximar. Olha ali. É outro super-herói. Não é o Homem-Aranha, mas parece ser. Quem é aquele ali? Ele não para de correr. Ele corre muito rápido. Eu preciso falar com o The Flash. Tá chegando aqui perto da câmera. Nossa, pra onde ele foi? Eu nem consigo acompanhar. Vamos sair da câmera e vamos ali. Ele tá correndo, galera. Será que eu consigo correr tão rápido que nem ele? Quando eu comer mais maçãs douradas... Aí... Oh, The Flash. Fala comigo, The Flash. Eu falei com os outros heróis. Ah, ele tá me dando headstone pra eu ficar tão rápido como ele. Será que eu consigo acertar o escudo do The Flash? Aí, acertei. Consegui, consegui. Mais uma vez. Aí, vou acertar de novo. É brincadeira, The Flash. É brincadeira. Não fica bravo. Eu tenho que enfrentar o Bob Esponja que tá dominando o mundo. Me ajuda, The Flash. Volta aqui. Ele tá correndo de mim. Eu acho que ele ficou bravo com o escudo que eu atirei nele. The Flash? Ele tá lá na caverna? Fala comigo, The Flash. Oh, passou correndo. Eu vou tentar alcançar ele. Eu preciso ser tão rápido assim. Volta aqui, The Flash. Volta aqui. Não, tem um buracão ali. Ele caiu no buraco. Nossa, põe eu lá embaixo. Eu preciso descer lá e ver o que ele largou. Eu lembro que eu guardei em uma casa um balde com água. Acho que era essa aqui. Sim, tá aqui dentro do baú. Vamos usar ele pra tentar fazer o MLG. Se der certo, eu vou pegar todos os itens do The Flash. Aí, vamos tentar. Vamos ver se eu sou bom no MLG. Pulei, 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 pulei e... Ai, morri. Eu não sou bom no MLG. Segunda tentativa. Só que agora, se não der certo na segunda, eu vou tentar fazer diferente. Errei. Não. Ah, quer saber? Eu desisto. Eu vou colocar água aqui em cima e eu vou descendo assim mesmo. Já que não deu certo o MLG, eu vou assim. Olha aqui, até encontrei um spawner de aranhas. Vamos pegar o baú delas. Tem barra de ferro. E também sementes de melancia e uma cela. Deu, agora a água já deve estar aqui embaixo. Vamos pular e eu encontrei o coração do The Flash. E olha só, aumentou o FOV da minha tela. Agora eu tô correndo muito rápido. Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma câmera lá vigiando o Homem-Aranha. Ainda bem que o meu MLG não deu certo. Se ele tivesse dado certo, eu não ia ter como subir. Vamos olhar de novo a minha câmera do Homem-Aranha. Pelo que eu lembro, é câmera 4. Vamos olhar... Olha ali o Homem-Aranha. Ele tá parado. Onde é que ele tá indo? Vamos dar um zoom nele e observar o que ele tá fazendo. Desceu e parece que vai entrar numa caverna. Ah não, eu vou descobrir o que o Homem-Aranha tá fazendo numa caverna. Será que ele mora lá? Essa caverna fica bem perto da vila. Realmente tá sendo como o Batman falou. Todos os heróis estão perto da vila. A minha câmera tá ali. Então eu acho que foi nessa caverna, sim. Ela tá cheia de aranhas. Tudo indica que foi o Homem-Aranha que passou por aqui. Vamos só atacar porque... Ai, ai, essas aranhas estão me batendo. Toma, ataque com o escudo do Capitão América. Nossa, eu tô envenenado. Eu tô tomando dano porque a aranha me mordeu. E eu tinha que ter uma espada pra ir quebrando essas teias. Mas já que eu não tenho, eu vou tentar passar assim no meio delas. Olha o Homem-Aranha, ele tá lá atrás. Lá na bancada de trabalho. Comer uma maçã. Comer uma maçã pra recuperar a vida. E agora eu vou pular pra cá. Ai, travei, travei. Nossa, o Homem-Aranha não tá me vendo. Ele tá mexendo lá na fornalha. Ai, tô chegando nele. Ai, mais uma aranha. Mais uma aranha. Toma, ataque. Pra onde é que ele foi? Olha ali, o Homem-Aranha tá fugindo de mim. Volta aqui, Homem-Aranha, porque eu corro mais rápido que tu. Ué, o que aconteceu? Ele pulou na lava e sumiu. Eu não vou fazer isso. Eu não vou pular na lava. Mas vamos ver o que tem nesse baú na base do Homem-Aranha. Esse aqui... Ah, tem o coração de Homem-Aranha. Agora com esse coração de Homem-Aranha, eu já tenho cinco corações no total. Tem uma casa na vila que é um pouco suspeita. Ela é uma casa do Golem. Essa casa de ferro aqui na vila tá muito suspeita. Eu tô achando que foi o Golem que construiu ela. Mas eu nunca vi uma construção assim em nenhuma vila. Eu poderia colocar uma câmera de segurança em algum lugar aqui e ver o que o Golem tá fazendo nela. Só que aqui não tem nenhum lugar bom. Eu acho que eu vou colocar uns blocos de terra assim e colocar a câmera aqui mesmo. Isso, porque aí se eu ligar ela, eu consigo só olhar pro lado e consigo ver tudo que acontece nessa casa. Vamos se esconder e vamos esperar. Eu vou ficar aqui com esses villagers e eu vou olhar o que tá acontecendo na câmera. Olha, o Golem tá ali e lá embaixo tem uns pillagers. Será que ele vai atacar os pillagers? Eu não consigo ver, eu não consigo ver o que tá acontecendo. Vamos lá nós mesmos espiar. É, é aqui. E lá tá ele, ele tá atacando todos. Nossa, só que o Golem já tá bem quebrado. O Golem morreu. Eu só espero que esse Golem não seja o dono da casa. Vamos abrir a câmera de novo e ver o que que tem ali na casa. Hum... Será que o dono da casa era o Golem que morreu? Ah não, aqui tá vindo outro Golem. Olha que suspeito. Será que esse Golem passa por ali? Ai não, bateu a cabeça. Eu não acredito que o Golem fez uma porta tão pequena. Olha, ele tem que quebrar os blocos pra entrar. Aí, agora entrou. Mas que estranho. O que que ele vai fazer dentro dessa casa? O que que um Golem faria em uma casa? Ó, fechou e agora a gente não consegue ver nada. Eu vou ter que esperar um tempo até esse Golem sair lá de dentro. 22 anos depois. Eu já tô há um tempão aqui esperando. E agora? Será que o Golem tá pronto? Eu tô só olhando pra essa casa e até agora nada. Ué, ele saiu. Ele tá vermelho? Como assim? É o Golem Homem de Ferro. O Golem se transformou. Ele é um super herói. Galera, o Golem tá lá. Eu vou falar com ele porque ele colocou uma plaquinha. Preciso de ferro, muito ferro. Eu vou lá buscar o ferro dele e eu já volto aí. Só que enquanto eu fui pegar o ferro do Homem de Ferro, o Hulk apareceu na vila. Eu acabei descobrindo que o Hulk brigou com o Homem de Ferro e os dois estavam se atacando. Só que o Hulk é muito mais forte que ele. Ele conseguiu vencer. Golem, eu trouxe teu ferro. Não, o que que aconteceu? Olha o Hulk. O Hulk matou o Golem. Ah não, eu vou ter que pegar o Hulk, só que ele é muito forte e eu não tenho como enfrentar ele assim. Eu nem vou tentar atacar o Hulk desse jeito. Eu vou espiar em uma câmera que eu tenho que aponta naquela direção e olha ali, o Hulk tá pegando o coração do Homem de Ferro. Não, ele não pode pegar esse coração. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou atacar o Hulk e eu vou ficar com o coração de Hulk e coração de Homem de Ferro. Eu descobri que o Hulk mora no Nether. Ele tem um portal perto da vila. É lá onde ele fica. Olha ali, então é lá que o Hulk foi com os meus corações. Eu vou fazer uma armadilha pra ele. Eu vi que aqui embaixo do portal... Nossa, tá pegando fogo em tudo. Para de pegar fogo, vai queimar toda a floresta. Embaixo do portal dele tem um pouco de lava. A gente pode quebrar essa pontezinha que o Hulk vai sair e vai cair direto na lava. Quando ele estiver na lava, a gente ataca ele. O Hulk deve tomar muito dano na lava e eu acho que ele vai ficar mais fraco. Aí a gente tem alguma chance contra ele. Olha, voltou, voltou. Vou me esconder aqui. Saiu correndo. Nossa, caiu, caiu na lava, galera. Oh, ele tá queimando, ele tá queimando, ele tá desesperado. Olha lá, o Hulk tá queimando. Eu vou atrás dele, acho que ele foi na água. Aí, apagou o fogo. Agora eu vou pegar ele com o escudo. Toma, escudo, escudo Hulk. Peguei. Conseguimos, vencemos o Hulk. Vamos lá embaixo da água ver o que ele largou. Ali os dois corações. Conseguimos, galera, sete corações de super-heróis. E o Hulk também tinha o poder de super-pulo. Eu também ganhei esse poder, eu tô pulando muito mais alto. Nossa, agora sim eu tô ficando poderoso igual os super-heróis. Eu preciso encontrar os outros super-heróis. É urgente. Olha ali, ali tem alguém. É a Buffy. O que foi, Buffy? O que tu fizeste? Eu não fiz nada. Foi o Hulk, ele morava aqui no portal. Não fui eu. Mas tu assim, mano. Não, não fui eu. Olha o que tu fizeste. Ah, agora apaga aí, porque eu tô ocupado com super-heróis. Aham, aham. Olha o que tu fizeste, Atos. Anda cá. Não, não, você não vai me atacar, Buffy. É, eu corro muito rápido. Buffy, você não me pega. Mas como é que tu tens essa velocidade, Atos? Ah, é os heróis que me deram. E você não acreditou? Ah, tal herói qual que é? Anda cá. Agora quer também. Perto da vila, eu descobri um santuário dos super-heróis. Era uma construção muito grande. Eu preciso explorar o que tem aqui dentro. Eu não sei se vai ter criaturas ruins ou não. Então eu vou com o meu escudo na mão. E o que é isso? É o Atos bebê. Deixaram o Atos bebê aqui dentro. E tem várias cabeças. Cabeças de super-heróis? Cabeças de jogadores? Tem também uma cabeça que parece ser a cabeça do Herobrine. Isso é meio assustador. Nossa, e também tem umas cabeças que eu acho que são de youtubers. Se vocês reconheceram alguma cabeça, diz aí nos comentários. Vamos subindo e ver o que a gente encontra. Isso aqui tem mais andares. Tem uma escada aqui. E essa escada me leva para um andar... Ah, esse aqui não tem cabeças. Esse aqui está vazio. Não tem tantas cabeças para encher essa construção. Mas eu vi que tinha uma parte ali em cima que era tudo de ouro. E eu adoro ouro. Vamos ver como que eu faço para chegar lá em cima. Talvez aqui. Por que tem um espaço aqui? Olha ali, tem uma escada. Vamos tentar quebrar aqui e chegar até aquela escada. Olha aqui, encontrei. É aqui a escada. Uou, o que é isso? É um fortão. Tem uns mobs muito fortes aqui. Nossa, que lugar é esse? Oh, e quem é essa aqui atrás? É a Mulher Maravilha? Eu preciso de ajuda para derrotar o Bob Esponja Mutante. Você pode me ajudar nisso? Ah, ela pode. Ela pode sim. Vai, como é que você vai me ajudar? O que é isso? Uma armadura? Uma armadura do Homem de Ferro. Nossa, eu vou virar um super-herói. E o que mais? O que mais você pode me dar? Um halter? Uou, eu vou ficar fortão que nem eles. Ih, é isso aí? Não? Ela vai me dar o coração dela. Nossa, que bonito. Ganhei mais um coração. Agora sim. Agora eu acho que eu estou preparado. Muito obrigado, Mulher Maravilha. Eu vou descer. Eu sei que o Bob Esponja está noente. A gente tem que dar um jeito de chegar lá. Eu já tenho muito mais vida com todos esses corações. Tem um Hulk gigante ali. Eu preciso vestir essa armadura que eu ganhei para eu ficar mais forte. A armadura do Homem de Ferro. Olha só isso, galera. Agora sim eu pareço um super-herói. E esse halter que ela me deu, será que ele é bom? Vamos testar na vaca. Uou, ele mata a vaca em um golpe. Olha que um fortão. Ele deve ter muita vida. Vamos testar nele também. Uou, matou em um golpe. Perto de onde eu estava, tinha o super-homem. E ele estava voando. Parecia que ele estava procurando alguma coisa. Nossa, eu estou sendo atacado por muitos saqueadores. Ai, 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 ai. Eu preciso atirar neles com o meu halter de bedrock. O que é aquilo ali? O super-homem apareceu. Ele está me ajudando. Nossa, deixa eu correr daqui. Deixa eu correr daqui. Sai, saqueador. Sai, sai. Vocês não vão me vencer. Ainda mais que eu tenho a ajuda do super-homem. Vai, super-homem. Acaba com eles. Me ajuda. E depois também eu vou falar para ele sobre o Bob Esponja Mutante. Vai, eu vou ajudar o super-homem também. Eu vou atacar uns desses aqui. Aí, boa. Estamos quase vencendo todos. Só faltam esses dois. E aquele lá? Toma. Super-homem, fala comigo. Ah, não. Ele me ignorou. Ele está subindo e voando. O que ele quer nesse Hulk gigante? Por que ele está olhando para lá? Será que tem alguma coisa lá dentro? Vamos seguir ele e vamos ver o que a gente descobre. Não, está caindo. O super-homem caiu e morreu. Mas que estranho. Será que ele não largou nada? Vamos tentar quebrar aqui onde ele caiu. Oh, foi para baixo da terra. O que é isso? Eu ganhei um jetpack. Eu posso equipar isso e agora eu vou poder voar. E deixa eu tirar minha armadura para mostrar para vocês os corações. Eu tenho agora os corações de nove super-heróis. Eu só não sei por que quando eu visto a armadura, a armadura fica na frente dos corações. Vamos testar se esse jetpack funciona mesmo. Oh, ele voa muito rápido, galera. E agora, o que tem dentro desse Hulk? Eu quero ver... Ah, é o portal do Andy. Ah, vamos chegar perto e vamos entrar no Andy. O Bob Esponja deve estar lá. Vai, eu só tenho que acertar a mira. Vai. Cheguei no Andy aqui e olha ali o tamanho dele. É o Bob Esponja gigante. Nossa, eu tenho que destruir essas coisas que recuperam a vida dele. Só que eu não consigo acertar com o Alter. Vamos tentar acertar com o escudo do Capitão América. Com esse funciona. Só ele não voltou para mim. O escudo sumiu. Eu acho que eu gastei todo ele. Já que meu escudo quebrou, eu vou tentar acertar o Bob Esponja com o Alter. Vamos lá. Ai, acerta ele. Talvez o Alter dá tanto dano que eu nem preciso quebrar as coisas que regeneram a vida do dragão. No caso aqui do Bob Esponja. Ele deve ter tirado o dragão do Andy. Oh, deu certo. Consegui. Matei o Bob Esponja. Eu acho que a gente venceu. É isso aí. E aqui apareceu o coração de Bob Esponja. E agora eu tenho todos os corações. Dês corações. Finalmente, galera. Conseguimos recuperar toda a nossa vida. É isso aí. Deixa o like e se inscrevam. Fui. Fui.